Trago mais um vídeo aqui pra vocês sobre o Prime Video. Dessa vez vai ser de como tá criando um perfil no Prime Video pelo celular. E antes de eu mostrar pra vocês esse procedimento que é bem simples de fazer, eu queria tá pedindo pra você deixar aqui o like aí no vídeo e tá se inscrevendo aqui no canal pra você tá recebendo mais conteúdo do começo aqui. Bom, agora aqui já com o Prime Video aberto no celular, a gente vai vir no perfil, vai vir aqui na opção alterar perfis, daí seria aqui que você vai conseguir gerenciar os perfis que você já tem criado no Prime Video. Eu posso criar um novo perfil clicando aqui em novo, vale lembrar que o Prime Video permite a criação de até 6 perfis, entre perfis adultos e perfis infantil. E caso você venha criar um perfil infantil, ele vem com restrição de conteúdo de classificação de 12 anos. E pra criar o perfil no Prime Video é bem simples, basta você escolher o nome. Escolhido o nome, você também consegue tá trocando o avatar, clicando aqui em alterar. Daí agora aqui em alterar a imagem do perfil, é onde você vai conseguir selecionar a imagem que você quer tá utilizando no seu perfil do Prime Video. Aqui você vai tá encontrando uma variedade grande de perfis que você pode tá selecionando, de várias séries do Prime Video. Escolhida a imagem que você quer, basta clicar em salvar. Depois que o perfil foi salvo, basta você clicar em cima do perfil, pra daí você poder selecionar o perfil no seu dispositivo. Bom, esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês de como criar um perfil no Prime Video pelo celular. E se esse vídeo conseguiu te ajudar de alguma forma, deixa aquele like aí no vídeo. Se inscreva aqui no canal pra você tá recebendo mais conteúdos como esse aqui. E caso haja alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem tá deixando um comentário neste vídeo. E nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.